A amiga tá aqui também chegando com o nosso Rick Notícias Dia, porque essa mulher, Dani, um ótimo dia, seja bem-vinda. Todo mundo bonitão aqui no nosso vídeo hoje. Essa mulher, ela estava dentro de uma loja, Dani, como assim? Exatamente isso, Rivarol. Um bom dia pra você, pra todos que nos acompanham nessa manhã gelada de segunda-feira. Essa mulher, de 53 anos, estava fazendo compras numa loja de doces que fica na rua São Paulo, Avenida São Paulo, melhor dizendo, no centro de Londrina, quando foi atropelada. O que aconteceu? A motorista do carro, um carro automático, ela ia acessar um estacionamento, que fica bem do ladinho ali da loja, só que tinha um pedestre passando. E aí ela relatou que ela se confundiu com os pedais do freio e do acelerador. Em vez de parar, ela acabou acelerando e aí, pra não acertar o pedestre, ela jogou o carro pro lado da loja. Bom, resultado, acabou entrando com o carro e tudo ali na loja, destruiu um expositor de mercadorias. Tinha ali também outras, né? Ela destruiu também uma parte de uma lanchonete que fica ali do lado. A motorista não teve nenhum ferimento, mas a cliente que foi atingida, ela quebrou a perna em dois pontos, Rivarol. Então foram duas fraturas por conta desse atropelamento. E aí foi atendida no local, encaminhada pro Hospital do Coração de Londrina, Rivaroli. Ela evitou um atropelamento e fez outro, né? Foi isso que ela fez. Evitou um atropelamento no meio da rua pra pegar outro dentro da loja. Tem que pagar por tudo e é comum, viu? Quem usa carro automático até perder essa história do pisa com a esquerda ali na embreagem e tudo mais, é difícil se acostumar. Demora. Demora mesmo. Acontece esse tipo de coisa. Às vezes acaba se perdendo ali onde colocar o manete do câmbio automático. Com o tempo vai se acostumando. Ô Dani!